Galera, hoje um vídeo diferente pra vocês, em parceria com a Axis. Tô aqui com o Rafael Togni, do canal 4 Canecos. Ele vai fazer um test ride com essa FXDR 2019, pra mostrar pra vocês um pouco das características, o que a Harley quis trazer de diferente pra vocês. Vamos lá, rapaz? Vamos lá, vou usar um MT Revenge pra fazer esse test ride pra vocês. Então vamos lá. Fala galera 4 Canecos. Beleza? Bom, olha só o que a gente arrumou aqui pra andar hoje, mano. Uma FXDR, cara, em parceria aqui com a Axis e com a Maury Imports. Mano, essa moto simplesmente é gigantesca, cara. Ela veio pra entrar no vazio que ficou aí do mercado, que a Everod e a Night Rod deixaram. Por causa daquele negócio de som Harley-Davidson, não tinha som de Harley. Mas aí o que aconteceu? Aí a Harley-Davidson pegou o projeto de volta, tirou as motos de linha e reconstruiu todo o projeto do zero. E o resultado foi essa moto que tá com o motor das motos Touring. Que é um motor 114 de 1.900 cilindradas. 16 quilos de torque. Vocês têm noção? Cara, incrível. Galera, essa moto aqui, ela é uma mistura aí de moto dragster com moto custom. Ela compete aí com a Ducati de Avel. Mesmo ela sendo uma moto pesada, o centro de gravidade dela é baixo. Então você consegue manobrar bem ela. E aqui também eu consigo pôr os dois pés no chão. Bom, aqui logo de cara eu já consigo perceber que o câmbio dela já é bem mais preciso do que o das Harleys mais antigas, né? Ali nos anos 2015, mais ou menos ali nessa época. O sistema de farol dela, full LED, tanto baixo quanto alto. As setas, painel dela é completamente minimalista. A gente pode ver aqui, ó, o tamaninho dele. É um painel pequeno. Ó, aqui a gente consegue sentir bem o torque da moto. Então é um motor extremamente forte. Ele entrega todo aquele torque que os motores Milwaukee 8 tem. E faz som de Harley, né, cara? Eu acho que isso foi o grande erro quando a Harley fez a V-Rod e a Night Rod. Né, a família V-Rod em si. Que foi colocar o motor 60 graus. Que era pro motor render mais. Que é aquela história do motor ser feito pela Porsche. E esse motor aqui já é um motor Harley-Davidson. 45 graus, então faz som Harley-Davidson. O motor Milwaukee 8 já é conhecido aí por ter tirado a vibração que tinha a Harley-Davidson, né? Nos outros motores mais antigos. Então, é, melhorou muito. Parte de vibração. Ela não vibra quase nada. Ela vai vibrar aí o que uma Ducati vibra. Olha o normal. Ela é uma moto comprida. É uma moto que tem aí uma estabilidade muito boa em altas velocidades na estrada. Pelo fato de ter o... Pelo fato de ter o caster alongado e ter também aí o comprimento que ela tem. Olha, cara. Você consegue ver o motor dela. É um motor muito forte. Muito bruto. E aí, Rafa? Curtiu? Aprovada? Aprovada. Muito bom. Ela é uma moto extremamente comprida. O caster ali a gente consegue ver que é alongado. Mas, cara, ela é uma moto muito fácil de pilotar. Apesar de toda a potência e torque que ela tem. São 16 quilos de torque. Aqui a gente tem um filtro de ar esportivo que ela vem de fábrica com ele. E, cara, olha isso aqui. 114 centímetros cúbicos de... Centímetros não, né? Polegadas cúbicas. Que aí vai dar aí mais ou menos 1.860 e poucos cilindradas. Aqui a gente tem o cabeçote refrigerado. Tem aqui o radiador. E o motor dela é a refrigeração a ar. Mas tá aí. Motoca da Harley Davidson, a dragster deles. Que, cara, com certeza veio aí pra desbancar a fama que a Verod tinha. E agora com o som Harley Davidson. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do rolê. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.